Sobre o corte de ponto, nós vamos buscar os nossos direitos, temos a clareza do que temos que cumprir 200 dias, 800 ou 1.000 horas. Se o governo não pagar, é óbvio que ele nos desobriga também de cumprir e isso a gente sabe que não encerrará o ano letivo. Então eu sugiro uma leitura para o governador, de repente pode ficar na cabeceira da cama. Um bom dicionário para estudar o conceito de diálogo. Diálogo se pressupõe alguém falar, mas também ouvir. É isso que nós queremos e tenho certeza que a gente vai buscar a solução. Qual é o efeito do anúncio do corte de ponto feito ontem? Foi muito bom, a gente agradece porque a categoria ficou mais indignada e muitos entraram em greve por causa da declaração.